A gente conversar com o doutor Guilherme Colim, que já está aqui no estúdio. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Bom, doutor Guilherme, hoje a gente vai falar sobre a diferença. Isso aqui tem muita confusão, isso aqui realmente. A diferença entre honorários advocatícios contratuais e honorários de sucumbência. E alguns cuidados para serem tomados, como é tradicional dos comentários do doutor Guilherme, por advogados e, logicamente, pelos clientes. Muitas vezes as pessoas contratam advogados, combinam honorários contratuais e no final do processo se surpreendem porque os advogados acabam ganhando um valor maior do que o esperado. Isso pode ser por conta dos honorários de sucumbência, os quais são previstos em lei. Também é comum que o cliente desista da ação. No meio do processo, isso é comum também, faça acordo com a parte contrária, mude de ideia. E aí, quem é que paga o advogado? Como é que ficam os honorários? Se você for advogado, sugerimos então que vá no canal Saiba Direito, canal já com quantos mil inscritos já está o canal, doutor Guilherme? 7.500 quase. 7.500 inscritos. Saiba Direito, só digitar lá no YouTube, canal Saiba Direito, selecionar o link dessa entrevista e mandar justamente para os seus clientes. Uma informação vinda de uma fonte alheia, a relação pode evitar aí alguns constrangimentos. E se você tiver contratado algum advogado, assista com atenção alguns alertas para evitar aqueles desgastes futuros. Falaremos também sobre a assistência judiciária gratuita, que desistência ou acordo da ação no meio do processo, insatisfação com o advogado e muito mais. Tem uma expressão que se chama má litigância também. Litigância de má fé. Litigância de má fé. Sede judicial, que já falamos aqui também. Exatamente, exatamente. Assista até o final, eu aconselho, você vai gostar. Doutor Guilherme, qual é o conceito? Vamos começar do início então, o conceito de honorários advocatícios contratuais e honorários de sucumbência. Cláudio, os honorários advocatícios contratuais, como o próprio nome diz, é o que foi contratado com a parte. Então, você contrata um advogado para fazer um divórcio consensual, um divórcio litigioso, uma ação de reparação de danos por um acidente de trânsito, uma cobrança de uma dívida, não importa o motivo. Você contrata um advogado e ali você negocia, ou o advogado vai lhe passar os valores que ele lhe cobrará. Os valores que ele cobrará de você. E honorários de sucumbência são aqueles honorários que não é o cliente que paga para o próprio advogado. É a parte contrária, a parte perdedora do processo, que paga para o advogado da parte vencedora. Quem paga os honorários de sucumbência não é o próprio cliente. Quem paga os honorários de sucumbência é a pessoa que perdeu a ação e paga para o advogado da parte vencedora. Isso é muito importante, por isso que estou falando dobrado, estou falando em duplicidade, que é muito importante. Muitas vezes a pessoa ganha uma ação judicial e se sente lesada, se sente prejudicada equivocadamente, quando detecta que o valor depositado é maior do que o da condenação. E aí, muitas vezes, há um desgaste. Por isso que eu recomendo, se você for advogado, pegue este vídeo, assim como quem não quer nada, lá no YouTube, e mande para os seus clientes. Porque uma pessoa de fora, uma pessoa alheia à relação, transmitindo esse tipo de informação, talvez poupe uma conversa desagradável, constrangedora. Bom, deixa eu ver se eu entendi então, doutor Guilherme. É bom repetir, fazer vários cenários. É, vamos fazer um cenário aqui. Vamos imaginar que eu processe aqui a minha colega Cris Viegas, né? Não, por favor, não. Por ela trazer sanduíches aqui e não trazer sanduíches para mim e me deixar morrendo de fome aqui durante o programa. Dando moral, né? Dando moral, né? 10 mil reais, eu ganho. E contrato o doutor Guilherme. O doutor Guilherme vai ganhar um percentual sobre esses 10 mil, mais uma parte da parte contrária? Exatamente. Processa a Cris e ganha 10 mil reais. O juiz vai dizer, dona Cris, o senhor tem que pagar 10 mil reais para o seu Cláudio. E um X%, e esse percentual é arbitrado pelo juiz, para o advogado do Cláudio. Então, vamos imaginar que a sucumbência seja de 10%. Sim. Tu ganha a ação contra a Cris e ela é condenada a te pagar 10 mil reais. 10 mil reais, mais 10%, são 11 mil reais. O valor depositado na conta judicial, digamos que ela pague, ela foi condenada e falou e pagou. Haverá um depósito judicial de 11 mil reais. Mas não é porque estão todos na mesma conta, não é porque as frutas estão todas na mesma cesta, que são todas com a mesma origem e o mesmo destino. Os 11 mil reais depositados serão 10 mil de indenização e mil de sucumbência. Neste teu exemplo, Cláudio, eu receberei os mil reais da Cris, vem tudo para o meu bolso, não participa com nada. E sobre os, esses são os honorários de sucumbência, e sobre os 10 mil reais que tu ganhou da Cris, talvez a gente tenha contratado um percentual, digamos, e aí quem vai me pagar é tu. Quem ganha a ação, no exemplo de honorários contratuais em percentual, pagará para o seu advogado. Quem perde a ação, pagará um valor para o advogado da parte contrária, o advogado, então, não estará cobrando a mais. Eu cobro de ti o valor X, um percentual X, tu me paga sobre os 10, eu recebo mais dos mil da Cris. E aí, eu não estarei recebendo a mais, eu estarei recebendo o que desaneio, o justo. Só que muitas vezes a pessoa enxerga, ele me falou que eu ganhei 10 mil, mas tem 11 mil depositados, esse advogado está me roubando. E aí, às vezes, se inicia uma conversa constrangedora entre advogado e cliente, uma conversa, um desgaste que é desnecessário, e essa é a função da entrevista de hoje. Doutor Collin, tem alguns advogados que fazem uma negociação com um percentual sobre o valor quando há uma indenização, nesse caso também? Em todos os casos, eu posso cobrar, no exemplo, o Cláudio está te processando, Cris. Então, o Cláudio resolve processar a Cris. Eu posso contratar com o Cláudio um valor fixo, ele vai me pagar para entrar com a ação judicial, eu posso contratar um valor ao final do processo, um percentual, eu posso contratar um valor mínimo ao final do processo, eu posso contratar o que eu quiser com ele, desde que ele concorde, é claro. É uma relação privada, uma relação tranquila. Mas a sucumbência, essa eu não contrato, essa é o juiz que arbitra. Dependendo do valor, eu posso até recorrer em nome próprio. O juiz vai lá e fixa 10%, sobre os 10 mil reais, eu acho que tinha que ser 20 e recorro. Tá, vamos falar de outra forma, então. Vamos imaginar, doutor Guilherme, que alguém esteja me devendo dinheiro. Alguém vai lá e bate no meu carro. Eu entro com uma ação, o juiz me dá ganho de causa, 10 mil reais. Isso. Aí eu vou lá, olho no site lá do tribunal, tem um valor de 11 mil reais. Isso. Esses mil reais não são teus. Os mil reais não são teus, os mil reais são todos do teu advogado, neste exemplo. Sim, que foi acordado foram os 10 mil reais. E quando a ação é improcedente, e aí como é que acontece? Quem perde, paga para quem ganha. Vamos lá, tu entra com a ação contra a Cris, pedindo 10 mil reais, porque ela praticou algum ato que tu entendeu... Bateu no meu carro. Bateu no teu carro. Tu entra com a ação pedindo 10 mil reais. Aí, no final do processo, se constata que tu não tinha razão, Cláudio. Tu não tinha razão. Tu pediu, tu queria receber 10 mil reais e tu não vai receber nada. Sim. Mas, e eu não sei o que o advogado da Cris combinou com ela. Mas, o juiz arbitrará honorário de sucumbência que tu, Cláudio, que entrou com a ação contra a Cris, pagará para o advogado dela. Então, a Cris contratou lá, sabe, X reais ou tanto por cento, ou sei lá o quanto, talvez até o advogado que a Cris contratou, amigo dela, e não cobrou nada. Mas, a condenação em sucumbência será de quem perdeu a ação em favor do advogado dela. E aí, se a Cris, neste exemplo aqui, olhar lá, dizendo o seguinte, ah, olha só, tem dinheiro depositado aqui, bah, que legal, tem dinheiro depositado aqui. Sim, tem dinheiro depositado, que não será do cliente, não será da Cris, no nosso exemplo, será do advogado dela. Já aconteceu comigo? Um cliente me liga, era real numa ação judicial, nós ganhamos a ação. Então, o objetivo dele era não pagar, e nós ganhamos, ele não foi condenado a pagar, a justiça reconheceu que ele não tinha que pagar. Aí ele me liga, dizendo, ah, doutor Guilherme, olha só, tem dinheiro para nós. Não, não tem dinheiro para nós, tem dinheiro para mim. Não tem dinheiro para nós, não tem dinheiro para mim, porque aquilo é sucumbência. O que eu obtive foi o direito do meu cliente, neste exemplo, em não pagar uma indenização que lhe foi cobrada indevidamente, e a sucumbência é do advogado. Não é dele. Agora, o advogado recebe duas vezes, dos dois lados? Pois é, ele vai receber dos dois lados, então? Inveja é um problema, né? Só que não é inveja. Recebe dois sanduíches? Recebe dois sanduíches, mas aí que está, Cris e Cláudio, e você que está em casa. Estou brincando, estou ironizando, dizendo, ah, inveja é um problema. Não, são os honorários de sucumbência que muitas vezes viabilizam a prestação do serviço advocatício ou a cobrança de um determinado valor. E a gente não sabe quanto que eu cobraria, quanto que o advogado cobraria se não existisse a possibilidade, a perspectiva de talvez, a chance de talvez receber a sucumbência. Exemplos. Alguém, Cláudio, tu agora, tu olha o teu extrato bancário, a tua fatura do cartão de crédito, e tem um débito indevido de R$ 150. E aí, tu liga lá para a administradora do cartão de crédito, não resolve, eles não dão bola para ti. Tu resolve contratar um advogado. Talvez a pessoa diga, ah, isso aí é assunto para o Juizado de Pequenas Causas, Juizado Especial Cível. Bom, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem conhecimento, nem todo mundo tem condições de entrar no Juizado Especial Cível, é um rito opcional, e dependendo da circunstância não é cabível. Vamos imaginar, então, uma empresa. Tu é uma empresa. Sim. Aí tem uma pessoa jurídica que recebeu R$ 150 de cobrança indevida. Quanto é que eu cobro de honorários para uma ação de R$ 150? Fica difícil, né? Pois é. Fica difícil. Só que, se tu tem uma empresa que não pode discutir no Juizado Especial Cível e quer discutir R$ 150, R$ 200, o advogado que patrocinar a causa receberá honorários de sucumbência que não será um percentual sobre aqueles R$ 200. O artigo 85 do CPC, se não me engano, no parágrafo 8º, diz que nas ações de pequeno valor, os honorários serão fixados por arbitramento. E isso viabiliza o acesso de pessoas cuja natureza da ação inviabilizariam economicamente a contratação de um advogado particular ao terem um serviço advocatício. Outra situação. Uma situação lá no meu escritório. Uma situação que aconteceu semana passada no meu escritório. Uma cliente recebeu uma cobrança indevida da Receita Federal de R$ 3 milhões. R$ 3 milhões de uma cobrança indevida da Receita Federal. Se eu for cobrar um percentual sobre os R$ 3 milhões e o objetivo dela é não pagar, e eu acredito, estou apostando, estou convicto que ela não pagará. Mas ela também não tem dinheiro para me pagar. A sucumbência me permite ajuizar uma ação com a Receita Federal, discutindo R$ 3 milhões sem cobrar nada dela. Ou ainda, cobrando menos do que eu cobraria caso não existisse a sucumbência. Então, Cris, a verba, os honorários de sucumbência, eles entram na conta, entram no cálculo, mas isso acontece na cabeça do advogado, entram no cálculo, na hora dele aceitar ou não uma determinada ação, ou na hora dele aceitar ou não cobrar um determinado valor. Talvez, se não existisse honorários de sucumbência, o valor que você pagou para o seu advogado, digamos que você tenha contratado algum advogado, você em casa, o valor que você pagou para o seu advogado, talvez se não existisse os honorários de sucumbência, o valor que você teria pago seria ainda maior. Porque aí o advogado não teria onde correr, ou ele cobra de você, cliente, ou de ninguém. Então, a soma dos dois é o que muitas vezes faz a conta fechar. Mas isso não é perigoso? Eu, por exemplo, posso contratar um advogado em uma determinada situação e eu acabar perdendo, e eu vou ter que pagar para o advogado do outro? Existe esse risco. Existe esse risco. Caso você tenha o benefício da assistência judiciária gratuita, e aí seria um outro programa inteiro só sobre isso. O benefício da assistência judiciária gratuita não é a defensoria pública, que também existe. Ele é a isenção de custos processuais, preparo recursal, preparo recursal é o pagamento da taxa, das custas para um recurso, e a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência. Então, Cláudio, se tu comprovar que a tua renda, as tuas condições de vida, não te permitem pagar honorários e custas sem prejuízo do teu próprio sustento, tu pode pedir assistência judiciária gratuita. Mas, se tu não tiver assistência judiciária gratuita, é bom ter mais cuidado. Se assim não fosse, o assédio judicial seria muito maior. Porque se tu processar a Cris porque ela veio com um sanduíche e não te ofereceu, tu não vai ganhar, Cláudio. Tu não vai ganhar. Mas se tu pensar o seguinte, ah, não, mas eu vou entrar só para incomodar a Cris. Só vou para incomodar, porque ela não me ofereceu o sanduíche. Muito bem, não tem problema nenhum. Tu entra, tu vai perder e tu vai pagar. Não é de graça. Não é de graça, porque aí a Cris, digamos, tu processa a Cris e aí a Cris me contrata. Eu digo, olha, Cris, isso é um absurdo. O Cláudio está te processando por causa de um sanduíche. Vamos fazer o seguinte, eu não vou nem te cobrar, eu vou te cobrar menos, eu vou te cobrar menos que eu cobraria, eu vou fazer algum cálculo. E aí eu vou te defender, nós vamos ganhar ação, e aí o Cláudio vai me pagar ou toda a remuneração ou parte da remuneração pelo meu trabalho. Então, é a sucumbência e é o critério de concessão ou não da AJG que permite que o Poder Judiciário preste a jurisdição com razoável coerência. E, doutor, quando a parte acaba desistindo do processo na metade, isso é bem comum, por exemplo, em casos de família, em processos de divórcios, né? Daí como é que fica? Como é que fica? Não só em questão de família, em questão de família é mais comum. O advogado prestou um serviço e ele tem o direito de ser remunerado. Eu não estou aqui dizendo que eu, na minha vida pessoal, eu no meu escritório, eu sou linhadura, mão de ferro. Não estou dizendo isso. Estamos falando de direitos e obrigações. Se você contratar um serviço e o profissional gastar tempo, trabalho, suor naquele serviço, e você muda de ideia no meio do caminho, a remuneração é devida porque a remuneração tem natureza alimentar. Se você comprar, você decide comprar um imóvel, tem um corretor ali, digamos, aí você desiste da compra do imóvel depois do negócio estar fechado, depois do corretor ter feito minuta para cá, minuta de contrato para lá, ter negociado, pego certidões, ou até antes disso. Você deseja desistir da compra e venda do imóvel? Ok, o corretor deverá ser remunerado porque ele trabalhou. Ele não tem culpa da sua indecisão. Na área de família, muitos advogados sofrem com isso, porque é um desgaste muito grande. Na hora da raiva, a pessoa bate na porta do advogado e dizendo eu quero processar minha ex-mulher, meu ex-marido, o que for. Aí o advogado gasta tempo, para de ajuizar outras ações, fazer outras coisas, e aí no meio do caminho o casal se reconcilia. Não tem problema, o amor é lindo, mas pague pelo serviço que alguém emprestou para você. Isso está na lei. Se este advogado entrar com uma ação judicial, ele, de cobrança de honorários, ele ganhará. De arbitramento de honorários, ele ganhará. E mais, tem a sucumbência. Se você entrar com uma ação judicial que tem uma potencial verba de honorários de sucumbência e você desistir da ação ou desistir da contratação daquele advogado, o advogado terá direito de pedir de você o que ele teria recebido de honorários de sucumbência caso obtivesse sucesso na ação. E aí muitas vezes a pessoa pensa, não, mas o processo não acabou? Por que ele vai receber honorários de sucumbência se o processo não acabou? Bom, não acabou porque ele foi retirado do jogo processual na metade. Ele tem o direito de tentar. Ele tem o direito de ter essa expectativa. E vamos lá, no exemplo que eu mencionei alguns minutos atrás, uma cobrança indevida de 3 milhões de reais. Apareceu lá no meu escritório, semana que vem estarei ajuizando. A sucumbência não é pequena. Vamos imaginar que 10% de 3 milhões de reais é dinheiro. Aí eu estou ali trabalhando, me dedicando, e no meio do caminho vem o meu cliente e diz, não quero mais te ter como advogado. Agora eu me dei de 10. E eu te perguntar... Muito bem, eu vou cobrar do meu cliente aquela verba de sucumbência que me motivou a ajuizar aquela ação. E quando troca de advogado, tem que combinar com o advogado também? Tem que combinar com o advogado e eu no meu escritório, quando vem alguém dizendo, olha, eu quero trocar de advogado, quero passar a minha ação para ti. Quem me diz isso? Eu digo, beleza, ótimo, fico muito agradecido, muito honrado pela escolha. E alerto que a troca de advogado não isenta o pagamento dos honorários para o advogado anterior. E eu, para não ter conflito com os outros advogados, o que eu faço? Previamente, combinado com o meu cliente, é claro. Eu faço uma petição explicando que eu orientei o meu cliente de que ele tem o dever de pagar o que quer que ele tenha combinado a título de honorários com o outro advogado anterior. É uma dica que eu dou, porque muitas vezes as pessoas estão muito ansiosas. Pois é, né? Sim. O advogado não tem paciência para responder. O advogado não tem paciência. E isso é uma coisa interessante, eu tenho inveja, inveja é um bom sentido, eu não tenho inveja, estou sendo irônico. Sim. Dos médicos. A pessoa está fazendo um tratamento médico, e aí ela está muito ansiosa e deseja marcar uma consulta toda semana para repetir as mesmas perguntas com o seu médico. O normal é que ele cobrará a consulta. Talvez não cobre, ah, mas o seu doutor fulano, doutor não cobra, ok. Mas ele tem direito de cobrar a consulta. Todas as vezes que o seu paciente for no seu consultório médico para fazer alguma pergunta que foi motivada pela sua ansiedade. Os advogados, na maioria das vezes, não fazem isso. Só que, eu compreendo, eu falando assim, estou passando talvez uma impressão errada. Eu sou paciencioso com os meus clientes. Mas o advogado não tem obrigação de suprir a ansiedade do cliente respondendo perguntas reiteradas. E mais, tem muitos advogados que hoje em dia não passam mais WhatsApp. Eu passo. Passo, eu digo, me liga e manda WhatsApp às três da manhã, se quiser. Mas muitos advogados não passam mais WhatsApp por conta disso. Aí também, doutor, vai do bom senso, tanto da parte do advogado quanto do cliente. Também saber que tu postas algumas perguntas, mas também não bombardear o advogado. Não bombardear. Quando a pessoa está com um problema sério, o bom senso desaparece. Eu compreendo, eu não faço esse julgamento. Só que tem um detalhe. Às vezes, o advogado não consegue atender a essa expectativa emocional do cliente e o cliente deseja trocar de advogado. Ok. Ok. Só que isso não afeta o dever de pagar os honorários contratuais e os de sucumbência, talvez, por conta de uma alteração, uma troca de advogado nesse sentido. A verdade é que quando a coisa aperta, a gente só ouve aquela frase, eu quero meu advogado. Eu quero um advogado. Verdade. Não, mas... Essa é mais que médica, hein? Não sei. É mais que médica. Vamos fazer aqui para ver. Infelizmente, eu gosto muito de conversar com o doutor Guilherme, mas a gente tem um pouco de tempo. Vamos fazer então um resumo das dicas, doutor Guilherme, para evitar avaliações injustas e também desgastes. Vamos lá. Entrei com uma ação e ganhei uma indenização. Nem todo o valor depositado será meu? Nem todo o valor, talvez, nem todo o valor será seu. Se a outra parte tiver a JG, tiver assistência de judiciais gratuita, aí não haverá honorários, mas de sucumbência. Caso haja honorário de sucumbência, a resposta é sim. Nem todo o valor depositado será seu, Cláudio. Entrei com uma ação e mudei de ideia no meio do caminho. Não tem problema nenhum. Então, você só vai ter que pagar pelo serviço que você contratou. Estou insatisfeito com o meu advogado pela forma do atendimento. Pela forma. Ele não atende as minhas ligações com frequência. Ele não atende as minhas ligações às três da manhã. Às três da manhã. Estou insatisfeito. Não tem problema. Pode trocar de advogado. Talvez o sucessor também não atenda às três da manhã, mas trocando de advogado, você deverá acertar. É bom ter uma quitação expressa, uma quitação formalizada da obrigação de pagar os honorários advocatistas. E se eu tiver aí o benefício da assistência judiciária gratuita e perder a ação, como é que fica? Quem tem assistência judiciária gratuita e perder a ação tem a suspensão do dever de pagar honorários de sucumbência para a parte contrária, caso perca. Por isso, eu recomendo aos colegas que peguem e analisem o comprovante de renda, os comprovantes de renda e talvez de despesas do seu cliente e peçam assistência judiciária gratuita, caso seja coerente com as circunstâncias. E se não houver contrato escrito? Se não houver contrato de honorários por escrito, a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, prevê o direito de recebimento dos honorários advocatícios e na ausência de contratação eles podem ser arbitrados judicialmente e se utiliza como parâmetro a tabela da OAB. Como parâmetro. O juiz não é obrigado a colher os valores da tabela. Muito bem. Doutor Guilherme, contatos para o pessoal que está convenindo com a gente. Contatos. Ao contrário que eu posso ter transparecido aqui, eu sou muito receptivo para colegas, inclusive, que queiram trocar ideia. Muitos colegas me ligam. 51-99-51-9985-7991 Mais uma vez, 51-9985-7991 Celular e WhatsApp. 51-32-28-12-19 Telefone fixo do escritório. Redes sociais colim.guilherme, meu Instagram pessoal, tem minha vida pessoal ali. CRJ Advogados no Instagram, no Facebook também. E canal Saiba Direito no YouTube.